Professor Francisco Dias, nós estamos aqui no primeiro Hidroportos. Como você vê como acadêmico a iniciativa de consagrar esse seminário? Olá, bom dia. Esse seminário é uma iniciativa de vanguarda, que traz para a academia e para o setor portuário do Brasil a oportunidade de congregar todos que trabalham com a hidrografia. Então as palestras iniciais foram muito bem abordadas, os temas da hidrografia e eu acho que a iniciativa da criação da Sociedade Brasileira de Hidrografia, juntamente com o seminário, tende a alavancar a profissão do hidrógrafo e a necessidade que o Brasil tem de conhecer a sua hidrografia de forma como um todo.